Montagem das lâminas no Tratorito 6,5 Confira todas as peças, como Porcas parafusos e arruelas, pinos e contrapino 12 facas sendo 6 com a marcação L e 6 com a marcação R Eixo alongador e disco lateral Escolha o lado do conjunto que irá iniciar Tendo sempre como referência a posição do operador do Tratorito Separe quatro facas, sendo duas L e duas R E o eixo Posicione o eixo com o protetor do retentor para a esquerda e monte o extensor do eixo Neste conjunto, as facas com a marcação R têm sua curvatura voltada para a direita Sobreponha com as facas L e fixe com os parafusos A montagem dos próximos pares segue a mesma sequência Ao final, monte o disco lateral com pino e contrapino Para montar o conjunto esquerdo, o processo é o mesmo Mas atenção, o eixo deverá estar com o protetor do retentor para o lado direito As facas são montadas da mesma forma Faca R, curvatura para a direita E faca L, curvatura para a esquerda Após montar as lâminas, encaixe-as no seu tratorito e ele estará pronto para o uso O tratorito 6,5 é indicado para trabalhar o solo de forma plana Preparando a terra para o plantio E possibilitando a realização de trabalhos mais robustos no campo Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti